Saberemos viver sem a ciência? Qual o impacto que a ciência tem na nossa comunidade, na sociedade? E o que seria da universidade sem a ciência? A ciência tem contribuído para o avanço do conhecimento, tem contribuído para conhecermos cada vez mais e também para descobertas bastante importantes. E esse progresso da ciência está relacionado com a investigação fundamental, com a investigação aplicada, que tem permitido também melhorar a qualidade de vida e também contribuído para uma melhor saúde e bem-estar dos cidadãos. E esta ciência que nós fazemos e que realmente está depois aplicada em vários setores, utiliza muitas vezes recursos que nós não somos capazes de valorizar porque muitas vezes não temos esse conhecimento dessa aplicação de determinados recursos que estão na base deste progresso da ciência. E relativamente pouco tempo tivemos uma pandemia que, através do progresso da ciência, fomos capazes de dar resposta e num tempo curto, considerado curto para o avanço que temos, e também, assim, retomar as nossas rotinas e voltarmos, portanto, à normalidade das nossas vidas, o quanto possível. E é realmente, em muitos recursos, que, como eu já disse, nem sempre nós temos esse conhecimento de que são tão importantes na nossa vida que estão muitas das vezes na base no progresso da ciência. E um deles são, então, as macroalgas, em que temos aqui estes recursos marinhos que têm um potencial enorme, uma vez que produzem um conjunto de compostos com bioatividades que têm aqui, então, atividades antilipidémicas, anticancerígenas, antivirais, também neuroprotetoras, e, por isso, permite-nos ter um enorme benefício e um potencial de aplicações em vários setores. Em que têm, então, a aplicação a nível da área da cosmética, também na agricultura, na alimentação, na produção animal, na área farmacêutica, devido, então, a todos estes compostos e bioatividades que nós podemos, então, beneficiar nestas várias aplicações. E, a nível da área da cosmética, temos, então, um conjunto de propriedades antisolíticas, temos, também, a questão de serem hidratantes, estossificantes, portanto, temos aqui um conjunto de propriedades que faz com que as algas tenham, então, o potencial e a utilização em cremes hidratantes, em cremes de corpo, em esfoliantes, em máscaras de rosto, em xampons, em pastas dentíficas. Temos, também, a aplicação no setor farmacêutico, onde temos, já, vários produtos onde as algas são utilizadas devido, então, às suas atividades antivirais, também, devido, também, às suas atividades neuroprotetoras, imunobuladoras, anticancerígenas, portanto, e daí, reconhecemos e reconhecemos alguns destes produtos que, também, já utilizamos, alguns de nós, no nosso, em alguns casos, pontuais, e, nomeadamente, até, em alguns medicamentos diabéticos, devido às suas atividades antidiabéticas, também. E, também, como fertilizantes naturais, onde o moliço e o sargaço são bastante utilizados, e, mais, até, na região norte do país, em que temos, aqui, então, também, esta fertilização dos campos, com base, então, no moliço e no sargaço, onde temos, então, esta variedade de algas, muitas vezes, também, associada a plantas, para a fertilização natural. E, a nível da agricultura, também, são muito utilizados compostos que são extraídos das algas, para poder desenvolver biofertilizantes, e, assim, podermos, então, utilizar estes compostos naturais, que, também, aumentam a qualidade dos produtos, aumentam a produtividade, com benefícios para o consumidor, e, não necessitamos de recorrer, tanto, a fertilizantes químicos, que acabam por ter efeitos nefastos para a nossa saúde. E, a nível de rações, também, há uma utilização destes compostos, que são extraídos das algas, devido a estas bioatividades, e, quando usamos, nestas rações, algas que têm uma riqueza, principalmente, em iodo, estamos a contribuir para que o leite que é produzido, também, seja rico em iodo. E são, por exemplo, as luminárias, que são algas castanhas, que são ricas nestes minerais. E, portanto, estamos, então, a contribuir para essa riqueza, também, na produção desse leite, que, depois, têm, também, benefícios para o consumidor. Porque sabemos que, por exemplo, uma doença, o bócio, está relacionada com uma dieta pobre em iodo. E, portanto, estas algas, também, nos permitem obter esse mineral, principalmente, as algas castanhas, como eu já referi. E há estudos que, realmente, relatam que um consumo e uma dieta à base de laminárias ajudam no tratamento do bócio. e também à aplicação alimentar. Nos países orientais, já há uma tradição secular na utilização das algas, em que utilizam quer algas desidratadas, quer frescas, e, portanto, e a sua totalidade. E isso é um benefício enorme para a saúde do consumidor, porque, ao utilizarmos a alga na sua totalidade, estamos, também, a adquirir os benefícios de todos os compostos que são produzidos e de todas as bioatividades que eu referi. Nos países ocidentais, esta utilização é mais a nível da indústria alimentar, em que são utilizados ficocoloides, portanto, os géis de algas, que são extraídos, portanto, são os alginatos, o agar, a carra genana, que são extraídos das algas, os alginatos das algas castanhas, e o agar e a carra genana das algas vermelhas. O agar do grupo das agarófitas, as carra genanas e as carra genófitas. E, por isso, são depois utilizadas nestes produtos alimentares para dar uma determinada consistência. E todos nós, direta ou indiretamente, estamos a consumir as algas e estes compostos. E para que é que servem? Para dar uma determinada consistência ao nosso produto. E onde é que nós os podemos encontrar? Por exemplo, num pudim, numa gelatina, numa mousse, num gelado, a cerveja, o vinho, até o próprio leite achocolatado. Porquê é que vocês vão ao supermercado e compram leite achocolatado e não vêem um funcionário sistematicamente a mexer o leite ou a agitar os pacotes de leite nem os frascos de leite achocolatado? Porquê? Porque, devido à presença da carra genana lambda, o leite está sempre envolvido e o chocolate estão sempre envolvidos e por isso não há necessidade de estar constantemente a agitar o leite achocolatado que adquirimos. Enquanto que, se fizermos em casa, se prepararmos em casa, o que acontece é que o chocolate deposita-se no fundo e necessitamos estar a mexer se não o formos beber entretanto. Porquê? Porque não temos então a tal carra genana lambda. E por isso, esta utilização destes compostos é mais feito pela indústria alimentar para dar então essa consistência. E nós, quando vamos ao supermercado, como podemos nós identificar que estamos a adquirir um produto que tem então estes ficocoloides? Através das siglas que são europeias e que são utilizadas então nestes produtos. Não está lá a indicar que é um extrato de algo ou que é um ficocoloide, é que é o alginato, o agar ou carra genana, mas tem o E400 ou o E405, significa que tem alginato na sua composição, o E406 que tem agar e o E407 carra genana. Pode ter entre parênteses se é um estabilizante ou um emulsificante, mas não tem qualquer outra informação para além desta. E por isso nós, agora, sabendo disto, quando voltamos ao supermercado e quando adquirimos alguns dos produtos, podemos então, no rótulo, identificar se tem ou não estes ficocoloides. E estes ficocoloides, embora não sejam utilizados pela indústria alimentar por esse motivo, mas também tem benefícios para o ser humano, uma vez que tem aqui várias atividades antilipidémicas, anti-HIV, tem também antivirais, antitrombótica, imunomoduladora, portanto, tem uma série de bioatividades que acabam também por ter benefícios para o próprio consumidor. E as algas são consideradas um alimento equilibrado porquê? devido então a esta composição nutricional que apresentam. Tem uma grande porcentagem em glícitos, no entanto, a maior parte destes glícitos são fibras, fibras são moléculas longas que nós não somos capazes de degradar, porque não temos enzimas para degradar e, portanto, não conseguimos absorver, mas são importantes porque ajudam a regular o trato gastrointestinal. Também são ricas em vários minerais, o iodo, o cálcio, o fósforo, o potássio e outros minerais e aqui o fósforo é importante, por exemplo, na agilidade mental, na concentração, na memorização e também têm uma elevada porcentagem em proteínas, portanto, são também um alimento rico em proteínas e de fonte proteica e têm uma baixa quantidade em gorduras. No entanto, estas gorduras, embora sejam baixas em gorduras, têm uma elevada concentração em ácidos gordos essenciais, os ômega 3 e os ômega 6, que estão relacionados com a prevenção e o tratamento de várias doenças, desde doenças cancerígenas, autoimunes, neurodegenerativas, também cardiovasculares, no tratamento de determinado tipo de rosáceas e é importante terem atenção que devemos na nossa dieta ter um rácio de ômega 3 para o ômega 6, de 1 para 5, porque um consumo exagerado em ômega 6 também não é benéfico para a nossa saúde. Tem também aqui alguns problemas, também causa alguns problemas, nomeadamente alterações de humor e também aumentos de depressão. Portanto, temos também que terem atenção que devemos ter uma dieta também equilibrada, embora estes compostos sejam importantes e tenham benefícios, mas temos que ter esse cuidado. E, para além disso, também são, tem aqui uma porcentagem antioxidantes que protegem as células contra radicais livres que são produzidos pelo organismo e inibem, assim, também o stress oxidativo e ajudam a retardar o envelhecimento. E, por isso, devido a esta composição nutricional, as algas são, então, consideradas um alimento equilibrado. E, dentro destas bioatividades da importância que as algas têm tido e também dos benefícios que trazem para o consumidor as aplicações, os trabalhos que também temos envolvido enquadram-se muito nestas aplicações, nomeadamente na área alimentar, onde tenho estado a coordenar o projeto MENU, onde desenvolvemos produtos de elevado valor nutricional em que o ingrediente principal são as algas, as macro-algas marinhas, em que utilizamos a alga na sua totalidade para que o consumidor possa, então, beneficiar de todos estes produtos e, portanto, de todas estas bioatividades, destes compostos e onde temos, então, um conjunto de produtos que são tanto um leque de produtos salgados e também um leque de produtos doces, portanto, sobremesas. E aqui temos desde o arroz com algas, arroz de tomate e algas, o também pescado e molho de algas, temos também vários tipos de cremes. Nas sobremesas temos diferentes tipos de pudins em termos de sabores, portanto, de chocolate, de amêndoa, de baunilha, também diversificamos um pouco os sabores, as mousses, temos também gelatinas, temos gomas, arroz doce e a particularidade destes produtos, para além de utilizarmos a alga na sua totalidade e, portanto, assim podermos beneficiar destas bioatividades, temos também o cuidado de, nestas sobremesas, não utilizarmos açúcar refinado e também não temos nada, nenhum ingrediente de origem animal. E assim, os nossos produtos estão, disponíveis para um consumidor que se preocupa com a sua saúde e procura produtos de elevado valor nutricional, mas também um consumidor vegan e um consumidor que pode sofrer de algumas patologias, como por exemplo a diabetes, e assim, ter também aqui disponível um conjunto de produtos, nomeadamente sobremesas, que não têm prejuízo para a sua saúde e assim também podem beneficiar destes produtos. Para além disso, também desenvolvemos películas naturais que sendo à base de algas vão revestir produtos permitindo com que esses produtos tenham mais tempo de prateleira, mais tempo no supermercado e assim estamos a permitir com que esses produtos sejam mais disponíveis para o consumidor. Estas películas não vão alterar o sabor, a textura, o cheiro, as características do produto que estão a revestir apenas vão permitir com que esteja mais tempo disponível no supermercado. E trago-vos aqui o exemplo que estamos a desenvolver para queijos em que estes queijos ao estarem revestidos por estas películas naturais mais tardiamente acabam por adquirir determinado tipo de fungos e assim então mais tempo no supermercado. E sendo uma película natural pode ser consumido diretamente com o produto que está a revestir sem ter prejuízo para a saúde do consumidor. Uma outra aplicação que nós temos é também a nível da aplicação farmacêutica em que temos aqui o projeto Algamar for Antivirus onde temos utilizado então um conjunto diversificado de algas em que extraímos compostos que estão identificados como tendo atividades antivirais e depois aplicamos estes extratos a linhas celulares de determinado tipo de vírus para então verificar e determinar o potencial que estes extratos podem ter para este tipo de vírus. Portanto, temos então que perceber se para aquele determinado vírus aqueles extratos que têm esse potencial antiviral realmente funcionam ou não poderão funcionar melhor para outros do que para um determinado tipo de vírus e não para outros e por isso temos que então fazer estes ensaios para verificar com o intuito depois de termos também então fármacos naturais na prevenção e no tratamento de determinado tipo de vírus. E para além disso também desenvolvemos bioplásticos para embalagens que depois sejam biodegradáveis e assim também estamos a dar resposta a esta questão dos plásticos e por isso também este aumento que tem havido e utilização bastante agressiva de plásticos e assim contribuirmos para embalagens biodegradáveis. Uma outra aplicação que temos também relativamente às algas é a nível do desenvolvimento de biofertilizantes em que nós também temos determinados extratos que desenvolvemos e extraímos de algas para então desenvolver estes biofertilizantes e aplicamos e fazemos ensaios quer de germinação em vários tipos de sementes às vezes a semente da couve da alface da aveia e portanto como nós sabemos também atendendo agora à guerra que se está a passar também estamos a ter alguma dificuldade em determinado tipo de alimentos e é importante que também possamos desenvolver e ter biofertilizantes que nos possam ajudar a produzir em quantidade e em qualidade principalmente produtos alimentares e depois também fazemos ensaios para além destes de germinação também de crescimento para verificar então a resposta ao crescimento destes produtos portanto destas plantas para podermos depois aplicar e desenvolver estes biofertilizantes naturais e como eu já referi anteriormente para podermos ir substituindo pelos fertilizantes químicos realmente como puderam ver há uma variedade de produtos em que nós consumimos quer diretamente quer indiretamente as macroalgas e os seus extratos e é importante que o consumidor tenha consciência dos benefícios das algas dos compostos que produzem e também onde é que eles são aplicados para contribuir para a sua conservação e também para a sustentabilidade destes recursos marinhos e há tem havido nos últimos anos um interesse enorme nas macroalgas nos compostos que elas produzem e há certamente mais produtos e mais compostos que ainda falta descobrir e que a ciência certo vai ajudar nessa investigação em descobrir em identificar esses novos produtos também com benefícios para o ser humano mas para isso é necessário que os possamos ter e se ter saudáveis e aonde é que nós temos as nossas macroalgas aonde é que elas vivem onde é que elas crescem qual é o seu habitat nos oceanos e por isso é importante que os nossos oceanos estejam saudáveis para podermos então ter disponível todos estes recursos marinhos as macroalgas mas não só e possamos então beneficiar do potencial e das suas propriedades e para isso é necessário contribuir para a conservação dos oceanos e dos seus recursos marinhos para a sustentabilidade de modo então a termos sempre presentes e em bom estado e com boa saúde todos estes recursos e todo este potencial que os oceanos oferecem e para além disso sabemos que os oceanos não têm só este potencial e esta importância económica nos recursos marinhos porque também utilizamos muito e recolhemos muito pescado que é muito utilizado por nós portanto tem este potencial em termos económicos mas também ecológicos porque estão na regulação da temperatura também é onde se produz cerca de 70% do oxigênio que é libertado para a atmosfera e aqui as algas acabam por ter novamente uma importância porque estão também nessa produção de oxigênio e por isso é que nós dizemos que o plumão da terra são os oceanos e não a floresta como muitas vezes se diz e também são um local de abrigo para cerca de 80 espécies para além desta importância ecológica económica também tem uma importância social nós somos extremamente dependentes do mar desenvolvemos imensas atividades náuticas recreativas de lazer e portanto há aqui também uma importância social e não nos podemos esquecer da nossa história foi graças aos oceanos que os nossos navegadores descobriram novas terras novos povos novas culturas e trouxeram muita riqueza nomeadamente as especiarias que nós tanto falamos na nossa história e por isso mais uma vez temos aqui a importância dos oceanos a importância de os conservar os recursos marinhos que tanto beneficiamos e realmente a ciência permite-nos navegar por mares nunca dantes navegados e temos que ter essa consciência da importância dos oceanos devido então a esta dimensão que têm em que ocupam 71% da superfície portanto como eu já referi 70% do oxigênio que é libertado nos oceanos onde temos 99% de espaço disponível para a vida e por isso temos então aqui um enorme potencial e é necessário que saibamos contribuir para a conservação dos oceanos e esta importância também se reflete no facto de nosso planeta ser conhecido o planeta azul porque realmente a dimensão que os oceanos e a área que ocupa é imensa e como vimos temos aqui então um recurso primordial de onde estamos muito dependentes e onde a nossa vida realmente gira muito à volta dos oceanos sem sequer termos calhar essa noção e por isso é importante que tenhamos essa responsabilidade de conservar os oceanos os recursos marinhos queremos também ser nós navegadores cientistas com vontade de aprender e de conhecer e cidadãos ativos preocupados com o ambiente e aqui em particular claro os oceanos obrigada e aí